Seja bem-vindo a este vídeo, aqui quem fala é Marcelino Araújo, diácono Marcelino Araújo e eu quero compartilhar com você uma oportunidade sensacional olha, chama a sua atenção, você que é obreiro, você que é pastor, diácono, evangelista você que trabalha no reino de Deus, na obra do Senhor eu tenho aqui uma oportunidade que você simplesmente vai amar porque realmente é algo muito bom mesmo eu conheci recentemente um curso, foi me apresentado na internet um curso de teologia, um bacharelado em teologia e eu pedi informações sobre aquele curso, não sabendo direito que se tratava e de repente quando me veio as informações, eu resolvi adquirir o curso numa universidade que fornece cursos, ela oferece cursos à distância, você estuda em casa então eu decidi adquirir o curso e gente, é fenomenal, é fantástico, é maravilhoso o curso são, olha, um conteúdo muito abrangente mesmo, riquíssimo, que ensina mesmo você então que é pregador do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo você que pretende ampliar o seu conhecimento, aprimorar o seu conhecimento sobre o reino de Deus sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra de Deus, você vai gostar, você vai amar esse curso do qual eu estou lhe falando e você vai ficar muito mais alegre quando você vê o preço de tudo isso desse vasto material, conteúdo fantástico, sabe? que é uma bênção mesmo não dá pra falar nesse vídeo aqui, tudo da universidade, do material, do curso que estou falando mas abaixo deste vídeo tem um link ou tem um formulário clique aí no link, se for link e acesse o formulário e coloque o seu nome no seu e-mail que eu vou te enviar maiores informações sobre este curso de bacharel em teologia ok? então é isso por enquanto, é só até aqui este vídeo que Deus te abençoe clique aí no link, coloque o seu nome no seu e-mail pra receber maiores informações e até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e tchau